Legendas por TIAGO ANDERSON Mas que uma boa Tem mais que uma bomba Flashbacks Tem dentro do bomb Merda Tá no bomb, tá no bomb Tá dentro do bomb Boa Quem quer drop? Humm, não Foi forçado esse Agora esse não é que foi Incendiary Deploying Flashbacks Decoys Decoys É ali eu acho É A ou liga Não, pera aí Cuidado aí, tá leve Boa David Pode ter fundo, cara Pode Tinha um decoy aqui Tem no meio Legolas Entrou, tá no fundo Aponta a clear Mais um Boa 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 Agora que tem jogo Boa Coisas E Tinha um só vai bem, só vai bem nossa, tomei na cara ai acabou já nem precisa tentar não, 2x5 vou guardar guardar ou tirar a arma? eu morro aqui de bombear não eu morrei não sei nossa tomou na cara ele tava muito longe vou dormir vou drop 1 vamos dar um pack não amarelo oi? onde? ah ta não liga oi dali boa eu acho que o rubens é o luck vira um pra já o rubens é a costinha sempre calma então vira do ar não vai ter ai olha esse cara que cagão velho bomba 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 quando eu fui matar jojo 2x1 passando boa flashback não deve ser né não e e e e e boa 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 mais um céu boa 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 bora bora dá uma arma ai fernando só dropar pra frente tô aqui já eu trocar cá troco aqui e 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 Bora lá, mais três montinhos. Mesma caô. Mesma coisa, mesma coisa. Só passou um ai. Não marca, não marca. Mais dois. Avançando no meio. Onde? Meu jogo coloca na minha conta. Fernando, fica escondido. Deixa eles entrarem. Vou sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Ah, lixeira, tem uma lixeira. Valeu hein. O Jojo e o Vinizão jogaram muito. Ele joga bastante. Perdemos um round. Foi quase, foi quase. Duro. Foi bom, foi bom, foi bom. Vou tirar o time de novo. Aquecimento não é bom, é isso aí. Ô Corp, que isso mano, essas balades de guarda...